Estamos de volta com o Hardsoft, tem game vindo aí e agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a SCI Sistemas Contábeis. Confira! A SCI Sistemas Contábeis investe em pessoas para ouvir e visitar você, se comunicar e resolver suas dúvidas, treinar o seu pessoal, para pensar nos usuários durante o desenvolvimento das tecnologias. A SCI tem sistemas para atender todas as áreas da contabilidade e é pioneira na integração das informações, conectando a empresa contábil com seus clientes, governos e bancos. Com as tecnologias Web SCI, que estão no mercado desde 2005, a empresa contábil recebe de seus clientes todas as informações necessárias para alimentar o sistema fiscal e contábil. Além disso, pode disponibilizar documentos e relatórios de forma segura e prática e que podem ser acessados em qualquer dia e horário, fazendo inclusive o controle de CNT e de tarefas como serviços, obrigações e impostos. A integração das informações de colaboradores já existe desde 2009 no RHNet e que agora vai se tornar o RHNet Social. E o gestor da empresa contábil ainda tem em mãos todas as informações necessárias para atender seus clientes com mobilidade. SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. E agora sim, chegou o momento reservado para quem é vidrado em jogos para PC. É contigo, Anderson. A gente vai ver aí o Overture. Confira! Overture é um jogo do estilo roguelike, que é um estilo de jogo que trata de fases que são aleatoriamente criadas e vão se modificando conforme você vai avançando. Então, é algo assim um pouquinho diferente e procura também aquela temática mais pixelada, né? Ele procura usar esses gráficos que também é algo característico desse roguelike. Aqui, a gente pode escolher entre algumas classes de personagem. Eu escolhi aqui o guerreiro, que ele é mais forte, só que tem um alcance um pouco mais limitado. Também tem a possibilidade de a gente escolher os magos, que tem um alcance um pouquinho maior. Agora, só que também com uma redução aqui de defesa, né? Existe a classe dos ladinos e existe a classe dos xamãs. Cada uma com as suas características, né? Então, aqui o que a gente tem que fazer é procurar pelo, digamos, inimigo maior que tem aqui na masmorra. Esse inimigo vai permitir que a gente vá para o andar seguinte, então são vários níveis que ele vai mostrando. Até os próprios inimigos são gerados aleatoriamente. Existem alguns barris aqui que são barris que explodem, outros oferecem tesouros, né? Oferecem essas moedas que a gente pode utilizar depois para comprar novas classes. No total, o game possui até 25 classes diferentes, divididas entre essas que eu comentei antes. Os guerreiros, os magos, os ladinos e os xamãs. Conforme a gente vai andando, também a gente vai encontrando aqui escudo, espada, também tem armadura, um anel e um outro saquinho lá, tipo uma sacola, né? Que a gente pode pegar para melhorar os atributos do personagem. Então, por exemplo, ali agora soltou alguns itens e aqui uma espada que aumenta em 30 ataques. Então, com um clique no botão direito, ele troca e pega essa espada. Aqui apareceu a armadura, vou clicar com o botão direito. Então, ele pegou essa armadura e agora tem uma defesa maior. Então, lá em cima aparecem todos esses itens que eu consegui recolher. E a gente sempre tem que observar se aquele item é melhor ou pior do que aquele que a gente está utilizando atualmente. Existem as caixinhas ali que a gente vai passando por elas. Então, consegue liberar um NPC, um personagem não jogável, mas que ele vai me auxiliando, como nesse caso aqui eu tenho dois aqui. Também eles possuem o seu próprio nível de sangue ali, que vai reduzindo e eles morrem, né? Conforme a gente vai avançando. Então, tem inimigos mais fáceis e derrotar outros um pouco mais difíceis. Com o botão direito eu vou soltando aqui um tipo de uma magia, né? Nesse caso do guerreiro, esses círculos verdes ali. E os potinhos que caem, o azul é para aumentar essa magia. E o vermelho seria para aumentar daí o sangue ali que eu vou perdendo também pelo caminho. Foi atingido, né? Esses magos ali. Encontrei mais um NPC. Ali era um baú de tesouro aqui que ofereceu armas. Essa espada já não vale a pena, aparece embaixo ali em vermelho, né? Que tem 20 de ataque, menos do que aquilo que eu tenho atualmente. Existem armadilhas também que eu tenho que tomar cuidado, como aconteceu agora. Que vários inimigos saem ali quando eu passo por um determinado ponto. É muito fácil de morrer nesse jogo. Então, como aconteceu agora ali, aparece ali uma lápide, né? Hippie. Então, se morrer, não importa o ponto que você estava. Ele recomeça tudo novamente. Então aqui, como eu comentei antes, eu posso escolher entre warriors, né? Os guerreiros, rogues, os magos e os xamãs. Então eu vou trocar agora, por exemplo, vou escolher esse mago aqui. Os demais estão bloqueados, a gente precisa de ouro para conseguir desbloquear eles. E agora vamos nesse primeiro nível novamente com o mago. Já observa que é um nível totalmente diferente, ó. Mesmo sendo a primeira fase, porque eu morri e recomecei, é totalmente diferente, com inimigos diferentes. As espadas e as armas, todas vão aparecer em locais diferentes do que antes apareceram. E esse aí foi o Overtude, né? Um jogo aí com estilo diferente, mas com uma temática aí muito bacana. Muito legal, Anderson. E lembrando que para ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos games, é só acessar o nosso blog ou redes sociais para conferir as novidades sobre os lançamentos de jogos, consoles, eventos e muito mais. Não deixe de conferir, valeu? Vamos agora para uma breve pausa, mas o hardsoft volta já, não sai daí, porque no último bloco do programa você já sabe, né? É professor Ciro na veia ou na veia, professor Ciro? Mais na veia do que na veia. Mais na veia, né? Então tá bom, a gente já volta.